Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de hoje o nome tá fazendo da ilha a torre pesadelo, luta 200 de chefe, onde tá aí pegando o nosso diamante e a nossa carta épica aí pela terceira vez. Então deseja pra se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamo lá, partiu! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para vocês não perderam mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fique com Deus, falou, e abraço galera! Fui! Até qualquer hora.